Eu vou ouçar, e faz o seu voto bem, vem, vem, vem Se você fala de mim, não sabe pedir, muito prazer, só vai ter aqui A festa vai começar Eu vou ouçar, e faz o seu voto bem, vem, vem, vem Se você fala de mim, não sabe pedir, muito prazer, só vai ter aqui Se você fala de mim, vem, 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 curtir, 먼ção Pode enxergar, tem a dobra, se plantar, o fundo é chorar Quem é do mal não lazer, o remédio pode pensar Vamos, pulando, bater na porta e o mundo confessou E se aku tem trimas o vento aqui parou E não pode assim, não checar Mas, cada um tem outro anos de mar Os caras baixas e os irmãos vão mostrar Que nossa feia com a perona vai visitar Nós não faz a bonita, nós não faz o dinheiro Mas eu e os mulheres devem conhecer Vamos se encontrar, vamos se encontrar Vila ouro, peixe de mim, eu vou lá A serente chegou, o pai também me aprontou Para a escola de São Paulo Vamos se encontrar, vila ouro, peixe de mim, eu vou lá A serente chegou, o pai também me aprontou Para a escola de São Paulo Vai virar cenário de motela Vem comigo, vem viver, fala que sei O brilho de campeão tem A luta de fiaba e alguém Vamos amarte, beija mais dela Viva na liberdade Na passarela E pra cantar O nosso amor é a nossa emoção Há cinco meses o meu campeão Cada família recuou E pela ti Traz o mundo de lindão Conta-se de eu, como eu vou 50 anos Se calma, a festa vai começar A festa vai começar A festa vai começar Eu vou gostar E faz o samba também Vem ver meu bem Se você fala de mim Não sabe o que diz Muito prazer Não sabe o que diz Muito prazer Eu sou a festa Mas vem Vem curtir o canção Pode chegar Eu vou gostar Eu vou gostar Eu sou a festa Eu vou gostar Eu vou gostar Eu sou a festa Foi que tudo começou E só tem rios O destino aqui parou Mesmo quando é fecal será O ar Cada olho ali É um olho que está Buscar na barra Os de novo vão mostrar Que não vai ser Corre só das unidades As roupas já podiam Mas tem o amor de Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos encontrar Vamos encontrar Vila louca, pichiqui e outros pais A serpente terminou O rei bem, não gostou Solta e solta de salas Vamos encontrar Vila louca, pichiqui e outros pais A serpente terminou O rei bem, não gostou Solta e solta de salas Mas Era cenário de novela Vem comigo, respire Vemvos, respire, vai Vemvos, respirem Vemvos, respirem O rei bem, não gostou Se eu quiser A CIDADE NO BRASIL 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 MUITO NA CIDADE NO BRASIL E VOCÊ PANTO TABANTO MISS TOCH PANTO TABANTO TABANTO Só o imperativo